Esse é o segundo sonho que todo importador tem, e quem está deferindo a LI, eu já tive contato com alguns, também é o mesmo processo, porque pode ser a mesma coisa, o mesmo produto, mas começa e termina, terminou, ele tem que fazer de novo. O que a LPCO vai trazer, o conceito, não é um bom nome, mas é o que a gente mais chama, é o conceito de LI guarda-chuva, ou seja, produtos importados com regularidade, com a mesma finalidade, podem ser dados não mais para a operação, mas sim para o produto. O que a gente entende? Você tem um registro na Anvisa que tem cinco anos, a sua licença vai ser por cinco anos, mas e o saldo? Não vai ter saldo, porque você não vai trazer aquele produto? Se é aquele produto, o que vai mudar é a quantidade, valores, mas o produto é o mesmo. Aí alguns falam, mas e questões de cotas? Ah, cotas é um problema, inclusive o governo tem um plano, um planejamento para cotas, como é que ele vai fazer isso? Mas isso é um conteúdo, um espectro muito pequeno do todo. Há pouco tempo saiu, o governo lançou uma ferramenta de estatísticas de licença de importação, que você navega lá, é dentro do Power BI, que você vê, você navega lá, quando você pega a cota, ela pode ter uma expressão para aquele setor, mas para o todo, ela é muito pequena, então é controlar só essa exceção. O restante, que é o que a gente faz, não precisa desse controle. Eu sofro aqui com o Inmetro, o registro do produto está lá, tem que subir documento e toda vez é o mesmo produto que eu tenho que fazer, registro LI, subo no Orquestra, é outro sistema, eu faço no Siscomex, subo no Orquestra, aí pego a certificação do Inmetro, que é num outro sistema, subo, conecto, gera uma GRU, que eu pago no Banco do Brasil, já falei em quatro sistemas, e o cara analisa aquilo por lá, beleza, dez dias, se não tiver nenhum problema, está deferido. Dez. Ok. Aí o cliente fala, gostei, vou botar outro pedido aí que eu tenho que fazer, tudo de novo, pega a pasta do processo, dou um CTRL C, copio e subo de novo. Para mim é um saco, imagina para o analista lá do Inmetro que está fazendo isso. Essa ideia da LPCO guarda-chuva vai ser o quê? Eles deferiram uma vez, está deferido. É o mesmo produto? É regular? Ok, você já está autorizado. Ah, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Então o que vai acontecer? Seu LPCO vai ser suspenso, vai ser cancelado. E aí a pergunta é, mas e a autorização de embarque, né, a LI antes do embarque? Para mim, isso vai chegar próximo de zero. Já está acontecendo isso? Nos últimos dois anos a gente tem assistido inúmeras NCMs que ou deixam de precisar de LI, ou passam a ser posterior ao embarque, que não faz o menor sentido técnico de controle que alguém fique segurando o embarque, porque tem que analisar documento. Olá, você já está fazendo isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto